Eu comecei a restaurar os filmes porque eu queria conhecer os filmes, como é que eles eram, as artistas. Eu gosto de arquivo. É minha vida, eu sábado, domingo, feriado, à noite, adoro, levo coisas para fazer em casa. Não, você também, pode ajudar aqui. Essa mesa aqui, era BCDFG, uma pilha. Aí, seu Gonzaga, deixando ele. Caiu a placa. Seu Gonzaga, manda uma boa notícia para a gente hoje. Já está gravando, né? Ah, então eu vou caprichar melhor.